Fala Arki! Hoje vamos desmistificar o que é arquitetura de software, o conceito da arquitetura de software. Trazendo de uma forma muito simples para você entender, arquitetura de software é o esqueleto da nossa aplicação, ou seja, é como a nossa aplicação será estruturada, as camadas, tiers e layers que teremos, os componentes arquiteturais, como ferramental de log, de cache, de filas, API Gateway e muito mais. E olha só, embora seja algo muito simples, é muito importante que ela seja muito bem pensada. Fazendo uma analogia com a engenharia civil, que é a mãe de todas as engenharias, não é? A arquitetura vai definir a estrutura de uma obra, de uma casa, por exemplo. Então, supondo que a gente projetou uma casa para ter um único andar, não adianta depois eu querer colocar um segundo, um terceiro andar naquela casa, porque o alicerce não foi projetado para isso, o esqueleto todo da casa não foi projetado para isso. Ela vai ceder, né? Então, não adianta, a casa vai ter que ser derrubada e ser reconstruída. E olha, falando de engenharia civil, tem várias coisas que precisam ser consideradas. O solo, onde ela vai ser construída, tá bom? O tipo de solo, o clima, a temperatura, as catástrofes naturais que podem acontecer. Bacana? Você não vai fazer uma casa que suporta terremoto, maremoto, etc., em um lugar que não tem nada disso. Vai custar muito caro e esse custo todo vai ser desnecessário. A mesma coisa acontece com a arquitetura de software. Se você colocar coisas demais na sua arquitetura, ela vai custar caro demais com coisas totalmente desnecessárias. E se você não pensar nas coisas que precisam ser pensadas, a sua aplicação vai deixar de ter suporte a coisas que ela precisaria ter. Então, deu para perceber que não pensar em arquitetura é um grande erro. Você condena a sua aplicação a uma longevidade mínima, muitas vezes. E você, está pronto para ir para o próximo nível? Então, me segue e compartilha.